Música Quinta rodada é o seu caos italiano na PSN e hoje nós vamos acompanhar o Milan enfrentando o Perugia no estádio Renato Cury Tanto nesse estádio como em Milão E agora vamos às escalações das duas equipes Enquanto você vê Rui Costa, Calatze e Gattuso Gattuso, jogador que foi convocado para a seleção italiana Mazzantini começando para o Perugia no gol Sogliano, Delans, Di Loreto, Zamaria, Tedesco, Gatti, Baiocco e Milanese Vasani e Frizas, o técnico é Cerce Cosme Vamos ver o Milan, Aviati, Contra, Larsen, Maldini e Calatze Gattuso, Albertini e o nosso Serginho Rui Costa, o português número 10, Cevichinko e Filipe Bunzaghi O técnico é o turco Fatih Terim Hoje, estreando na equipe do Perugia Bazani Bazani de 24 anos de idade Ele que esteve no Veneza recentemente Fez a sua estreia Nesse confronto direto, 18 4 vitórias Perugia, 8 empates, 6 vitórias Milan Gennaro Borielo É o juiz dessa partida Auxiliado por Mitro e Farina Tudo pronto para o início dessa quinta rodada Andiamo com o caute italiano Autoriza Gennaro Borielo Começa para você Milan e Perugia Toque e velocidade para o Filipe Izagi E o corte do Delas Está aí o substituto do Materazzi O jogador de 1 metro e 97 centímetros O Delas E o Cersei Cosme tem a maior confiança nele Diz que ele tem um excelente senso de posição E agora os reservas Enquanto o Vila vai atacando Tivichenko Está aí no Perugia Tardiole, Samuel Blass, Grosso, Ann Dalitsis e Berretoni E no Milan Rossi, Helven, Roque Jr., Donati, Brock, Pirlo E Rabi Moreno Baca do Perugia agora Tentava a conexão Maioco Era para o Masani, nada feito Bambiara na defesa do Milan Tem que fazer o corte, Helven E agora a volta já marcada Pelos jovens Torceira do Perugia Colocando Ainda mais Fogo Gritando Pedindo o cartão amarelo Baioco Vai escapando o Perugia Está aí, ele já passou por dois E o jovens já marcava a infração Tem conexão irregular Na hora que foi feito o passe Para ele que está estreando Da equipe do Perugia O Basani Larsen, o passe foi errado An da recuperação Está aí agora Você acompanhando o nosso Zé Maria Outro brasileiro Em ação Além do Sérginho Acaba descolando o arreverso lateral Toque do An Estava buscando o Vrizas Vrizas que fazia Na temporada passada Uma dupla de ataque Com o Saldate Saldate que atualmente Está na Atalanta E hoje Jogando como titular A pedido da torcida Gattuso Teresco A recuperação Baioco Vai marcando forte Na saída de bola do Milan A equipe do Perugia Larsen Recuperando E no perde Ganha A pauta já marcada Está em Albertini Ele que também foi convocado Por Trapatone Para o próximo jogo Na seleção italiana Contra a Hungria No próximo fim de semana Quando nós Não teremos o caute italiano Mas teremos as eliminatórias Para a Copa do Mundo 2002 Assim como Maldini Gattuso E Inzaghi Os jogadores do Milan Que farão parte do jogo Que a seleção italiana Vai fazer Contra a Hungria No próximo sábado Está aí o cruzamento Buscando Inzaghi E a defesa Do Mazantini ESN E o caute italiano Lembrando a você Nós teremos Ainda Outro grande clássico Do dia de hoje Logo mais Alasio Empreendando Parma Essas duas equipes Já jogaram com Alasio A equipe do Perugia Inclusive conseguiu Um bom empate De 0 a 0 Com Alasio Na segunda rodada Do campeonato italiano O Perugia Que apesar de ser Um penúltimo colocado Só somou dois pontos Até agora Teve Um calendário Bastante difícil Estreou contra a Inter Depois a seguir Jogou contra Alasio E daí o Gattuso Nada feito Quem são eles? Eu pergunto Marco César O primeiro O grande Artilheiro brasileiro Que Foi oferecido Ao Parma Ele Que terá O fim Do seu contrato Dia 30 de novembro Não renovará Com seu time brasileiro Estou falando De Romário Que foi oferecido Ao Parma Que prefere Que prefere ainda Buscar a contratação De Carbone Para dar uma resposta Definitiva A diretoria do Parma Não mostrou Todo esse interesse Pelo Romário E o mercado italiano Se fechando Se fechando neste fim de semana Para as contratações E outra boa É que Juan Do Flamengo Poderá ingressar A Inter de Milão A partir De janeiro De 2002 E dois Portanto Ele que foi observado Nós dissemos isso Na semana passada Foi aprovado E poderá ser contratado Pela Inter de Milão Em janeiro A diretoria da Inter Já entrou Em contato Com a diretoria Do Flamengo Portanto Outros brasileiros Poderão ingressar No famoso Caute italiano É uma boa decisão O Juan É um dos Poucos valores De sobra Na zaga Do futebol brasileiro Pena que o Filipão Tardou tanto A enxergar Belarense Está se aventurando Ao ataque Para a equipe No Perugia Mantendo a posse de bola Está aí o Baioco Fazendo o cruzamento Buscando O Bazani Muita raça Do Baioco A defesa do Milan Não dá mal ali não Estádio Renato Cury Lotado Como você pode observar É o Perugia Ainda em busca Da sua primeira vitória Nessa temporada Da Série A 6 minutos 42 segundos Está aí a cobrança Gatti Para a área Outro lado O Zé Maria Não alcança Mas é a reverso Lateral Que favorece O Perugia Dava ele Para a cobrança O Zé Maria Confusão Dentro da área Brinsas Não consegue Aproveitar Fatih Terim O técnico do Milan Ele que poupou O Maldini Poupou também O Serginho Além do Tchepchenko Para a partida Contra O Pati Borisov Da Bielorússia Válida pela Copa UEFA No meio Do semana Milan Já classificado Para o próximo turno Da Copa UEFA Ganhando A Bielorússia E ganhando também Na Itália Por 4 a 0 Exato E na segunda fase Da Copa UEFA A equipe do Milan Estará enfrentando O CSKA De Sofia O S Bélgica Dois jogos também Um na Itália Um na Bélgica Durante a segunda fase Da Copa UEFA Que você acompanha Também na PSN E você pode se comunicar Com a gente O nosso endereço Aparecendo na tela Da PSN Daqui a pouco Para você Mandar a sua mensagem Fazer a sua pergunta Aí www.psn.com Barra e-mail www.psn.com Barra e-mail Você se comunicando Com A paixão pelo esporte Zavaria Para a área Buscando Frizas Faz a defesa A Biat Do outro lado Felipe Zag No kick de bola Enganando o seu marcador Sogliano Vai por baixo E faz o corte O árbitro acertadamente Marcou o lateral Em favor da equipe Do Perugia Zavaria Do outro lado Enxergou muito bem Olha a descida Do Perugia Que drible Milanense Buscando No comando de ataque O bazano E o corte Foi feito Em cima da hora Pelo Maldini Capitão Paolo Maldini Catuso Lá vai o Milan Serginho Da base na velocidade Faz a abertura Lance perigoso Sai o cruzamento Para a área No segundo pau O time Não chega Primeiro Chegando para fazer O corte de Loreto Um lance Perigoso A equipe Do Milan Chegando no contra-ataque Quem ligou a televisão Agora Que desconhece O campeonato italiano Como uma tabela Da classificação Na mão Com o Milan Em primeiro lugar Ou perto Do primeiro lugar Dividindo a primeira Colocação do grupo E o Perugia Como penúltimo Colocado Do campeonato Deve imaginar Que o Milan Seja o time de vermelho Porque foi o Perugia Até agora Que tomou a ação No jogo Partiu para cima Está muito mais disposto A uma vitória Do que a equipe do Milan Que ainda está Um pouco perdida Em campo Apesar de ser A favorita E você viu ali O Cosme Ele recomendou A contratação Do Bazani Jogador que ele já conhecia Desde os tempos No Arezzo Na série C1 Aliviando O Delas Milanese Maioco Faz abertura Aí Milanese Desarmado Contra Lá vai o Milan Faz o cruzamento Olha a chegada Quase Que o Milan consegue Só que o Felipe Zag Ficou reclamando ali Que foi puxar Veja só Contra Vamos ver Não aconteceu nada Ele quase fez Um golaço Na verdade Mas na verdade Ele não recebeu Falta nenhuma Tá aí o Felipe Zag Em grande forma Você viu Deixaram o homem Finalizar E quase Marcando um gol De placa Do estádio Renato Cury Serginho Será marcado Pelo Tedesco Esse é outro Que merece Uma chance Na seleção A lateral Esquerda Ganhou posição No meio campo Do Milan Titular absoluto Na equipe Pati Terim E agora A infração Que favorece A equipe Do Milan Já cobrada Rui Costa Cevichenko Felipe Zag Bateu na canela Dele E o Sogliano Faz o corte Zé Maria Tedesco Zé Maria Faz a ligação Tá buscando O Bazani Atenção A Bate Sai do gol Pra fazer a defesa O jogo Começa quente O Perugia Parte pra frente E algo Interessante É que o Milan Já marcou 11 gols Até agora No campeonato italiano Marcou 3 gols Nos primeiros 15 minutos Do primeiro tempo E já marcou 4 gols Nos primeiros 15 minutos Do segundo tempo Portanto É uma equipe Que parte pra frente Do esquema De Pati Terim Desde o início Tentando imprensar O adversário Milanense Mais atrás Baioco Veja só Viu A escapar Do Zé Maria Mas o lançamento Foi longo demais Apenas Tiro de meta Que favorece o Milan E você viu ali O Serginho O Serginho aí Passando Recebendo a falta Do Bazani É o Rui Costa Esteve afastado Por 3 rodadas Do campeonato italiano Depois de ter machucado Fraturado a mão E o toque de bola É do Milan Lançamento Pro Zag E o corte Já foi feito Delas Aliviando Rui Costa Corte Sogliano Baioco Aliviando Milanense Quase que dá certo A jogada Maldini Atrasando Rabiati E agora falta Em cima do Brisas Marcação do juiz Cometida Pelo Larsen Taí o Brisas Baioco Vem trazendo E agora fica reclamando Nessa jogada O Baioco Veja só Ele pareceu Impedido Sim Veja que na soltura De bola Mesmo com dois Zagueiros Lá dentro Da pequena área O jogador Da equipe do Perut Estava adiantado E o Milan Foi o grande clube Dos anos 90 Na Itália Onde venciam A cinco Dos campeonatos Disputados Naquela década O último Foi conquistado Em 1999 E daí você Acompanhando A cobrança Do arreverso Lateral Enquanto Baioco Continua reclamando E a chuva Caindo No estádio Renato Cury E a reclamação Ali Basantini Do Calatze Os dois que estão Nessa disputa Larson Larson Dava ele Contra Aí o contra Tentando avançar Baioco na marcação Vrizas Tomou dele Mas adiantou muito Larson A conta do recado E o toque O zero Milan Zero penúltia Contra E o corte Feito por baixo Aí o Tchavchenko Que fica também Falando ali com o juiz Com o Boriello Dizendo que foi puxado Baioco Fez o corte Larsen Galatze Caindo pela esquerda Faz o cruzamento Sempre no segundo palma Jogada ensaiada Ou para a definição Do Tchavchenko Se tiver em condições Ou então Para o passo de cabeça Em direção A Inzaghi Jogo bastante equilibrado Desde os seus 15 minutos Depois de um bom domínio Da equipe do Perugia No início da partida As equipes ainda Continuam se encontrando Em campo Principalmente a equipe Do Milan Que não conseguiu ainda Se utilizar Do Rui Costa Muito bem marcado No meio de campo Para armar Chebchenko e Inzaghi Que ainda não apareceram Tanto no jogo Gattuso Tem que atrasar Maldini No Galatze É o Milan Tentando sair Com uma rapidez A defesa Para o ataque Serginho Que passe Olha o cruzamento Está buscando O Tchavchenko Domina Junta Para fora Que oportunidade Perdeu Perdeu o ucraniano Chebchenko Chebchenko Que é ídolo Do Adriano De Salvador Na Bahia Acreditando que o Chebchenko Hoje marca dois gols Você mandando O seu e-mail E participando Dessa transmissão 19 Do primeiro tempo 0 a 0 Foi uma das poucas vezes Que deu certo A triangulação Com o Rui Costa Servindo o ucraniano Que desperdiçou Uma boa oportunidade De marcar Para a equipe do Milan E agora a falta Que favorece A equipe do Perugia Milanense Gatti Olha a recuperação Vai fazer a abertura Zé Maria Aí o brasileiro Acaba perdendo Parte do contra-ataque O Milan Chebchenko Para o Serginho Chebchenko Marcação Em cima do Gatti Aí o Serginho Faz o cruzamento A leveia delas E agora do outro lado A oportunidade Para o Bazani Que tem que dividir Contra o contra E aí contra o contra Fica difícil Fica na contramão Albertini Calazzi De graça Para o Mazantini Toca agora Do meio Estava buscando O passe Do comando De ataque Era para o Brisas Que não alcançou Maldini Albertini Larsen Contra Larsen E a defesa Do Mazantini Brisas E você Acompanhando Agora O Larsen Surprende a pauta Do grego Brisas O Brisas É o grande Carrasco Da equipe Do Milan Das duas Vitórias Que o Perú Já conseguiu Na temporada Passada Marcou Quatro gols Foram duas vitórias Por dois a um O Brisas Marcou Três dos quatro gols E agora Do outro lado Fazendo Um corte Providencial O Delas E a falta Do Albertini Em cima do Mazantini A torcida Do Perúdia Empurrando A equipe Perúdia Que vem Que vem Com dois pontos Dizemos isso Na abertura Do programa Um total Um total De três gols Acenalados Sete gols Sofridos É a terceira Defesa Mais vazada Do caute italiano E é um problema E é um problema Que o Cosme Tem que resolver Problema com a defesa Até agora Ele está insistindo Com o Delas Que é o substituto O Materazzi Que foi pra Inter Mas o Delas Tem falhado Em alguns lances Apesar de ter uma boa estatura Em um bom senso Em um bom senso de colocação Como o Cosme Diz Eu acho que esse problema Na realidade Mais Se concretizou Por causa da derrota No primeiro jogo Na primeira rodada Por 4 a 1 Pra Inter De lá pra cá A equipe até que tem Se comportado bem Com exceção Ao último jogo Onde perdeu Pra Udinese Em casa Em dois lances Simplesmente ridículos Como Propriamente falou O Cersei Cosme Uma grande falha Do goleiro Um gol contra Acabou perdendo Pra Udinese Por 2 a 1 Mas fora disso O time tem se comportado bem Empatou com a Lágio 0 a 0 E também Fora de casa Conseguiu um empate Com a Verona Onde só levou um gol E tá aí agora Simbora com o contra A marcação do Maioco Recebe de volta E agora ali Fica marcando a distância Tedesco Rui Costa Meio apagadão no jogo Um homem De 35 milhões de dólares E que certamente vale tudo isso A Fiorentina teve uma ótima apresentação Na última temporada Com o Rui Costa Realmente orquestrando Todo o futebol Da equipe da Fiorentina Claro Tá um pouco sem ritmo E teve esse problema Da operação Ou da Da cicatrização Da quebra da mão dele Nas primeiras rodadas Do campeonato italiano Mas certamente Ainda vai brilhar muito Por esse Milan Que nessa partida Tem se dado bem melhor Quando usa Ou o Calates Ou o Serginho Pelo lado esquerdo Tem sido A grande porta Ofensiva do time Até então Diego Chessa De São Paulo A Roma ontem Desviado Desviado Um gol Um gol que parecia Certo Mas veja Houve ali também Uma infração Chebyshenko Eu não vi falta nenhuma O Chebyshenko veio de trás Pareceu ter subido Talvez com o ombro Escorou um pouco Justamente Mas a bola Parece ter dado Tiro de meta Mas De qualquer maneira A equipe No Milan Chegou Nessa bola parada Com Um perigo incrível Mas sem dúvida Acabou subindo com o ombro O Chebyshenko E o Cersei Cosme Orientando a sua equipe Na veira do gramado É toda aquela fúria Que o Perugia demonstrou Nos primeiros 15 minutos Acabou afogada Pela categoria Pela tática Pela técnica Da equipe do Milan Que agora É senhor da partida Veja só O time Chessa Não alcança Felipe Zaghi Também não Dando sequência Ao lance Contra Desarmado Maioco Vrezas Que veio ajudar Oh Falta em cima Do Vrezas Aí o Vrezas 40 jogos E o contra Que estava ali atrás Só esperando A passagem Do Vrezas Nem precisou Fazer a falta Que foi cometida Pelo Larsen É o Vrezas Já tem dois gols Nessa temporada Guilherme Baniere De São Paulo Perguntando Sobre costa curta Que está machucado Por isso Não está Na equipe Titular Do Milan Só que quando voltar Não sei se vai conseguir A posição titular Não Tá aí o Vrezas Larsen Que parece Ter ganho Ter ganho definitivamente A confiança De Pati Terim E hoje nós Vamos conferir Ele foi empurrado Naquela partida Naquela partida Naquela partida que a gente Transmitiu Marco César O juiz não viu A gente Tinha notado Uma certa cotovelada Doutor Carlos Reviram o lance E puniram o jogador brasileiro Com três jogos De suspensão Esse lance também vai ser revisto O juiz vai ser chamado A atenção No campeonato italiano Rubiou Errou Levou Basantini Albertini pra área O desvio O toque de cabeça O juiz Invalidando Invalidando Marcou O empurrão Veja Tio Filipe Zag Tio Calazzi Os dois subiram Vamos acompanhar Tá em um levantamento O Albertini E depois É, realmente Calazzi O jogador que subiu Ele empurrou o primeiro Antes de fazer o cabecego É Se livrando do Sogliano E a falta já marcada Larsen Contra E agora o Brisas Da recuperação Dentro da área Consegue limpar o lance E não Olha a saída Agora do Abiatti Que sufoco Pro Mayland Incrível Recuperação Vinesco Vinesco Gatti Tenta se livrar Da marcação E o juiz Vai dar a falta Vai dar a falta O Albertini Nem reclama Coloca a bola ali E o Gatti Fica ali Reclamando Com o juiz E veja só Que lambança Do Abiatti Foi pênalti Claríssimo Do goleiro Da equipe do Milan Pra cima do Vrisas Ele perdeu a bola Ele deu bobeira A bola era completamente dele O Larsen Já havia perdido Também na marcação O goleiro ficou sem ela Segurou visivelmente A canela Do jogador Da equipe do Perugia Dois erros Cruciais do árbitro Poderiam ter sido Dois pênaltis A favor do Perugia E o brasileiro Zé Maria Ajeitando com carinho Vamos acompanhar Aos 31 do primeiro tempo A torcida do Perugia Cantando Nas arquibancadas Do Renato Cury Daí a formação Da barreira Zé Maria Partindo Chutando Passa perto Passa perto Pediu desvio Zé Maria O juiz não viu Lance de perigo A favor do Perugia É apesar da revisão Como você Mencionou bem Feita né Pelo tribunal Italiano Revisando os jogos Pela televisão Depois dando punições Posteriores ao jogo Fica uma certa Chateação Por exemplo No lance do Antônio Carlos Que fez um pênalti Ele cometeu um pênalti Naquele jogo E foi praticamente Aquilo Que prejudicou bastante O time adversário É uma situação Que favorece E ao mesmo tempo Desfavorece Porque o outro time Fica falando Poxa se foi pênalti Se ele foi punido E eu perdi o jogo Fica uma situação delicada É verdade A Fiorentina Que o diga Galazzi Serginho Aí o toque brasileiro Pra cima do Delas Faz o corte Zé Maria E a cobrança do escanteio Vai ser feita Vamos chegar na marca De 33 minutos No primeiro tempo 0 a 0 Mila em Perugia Está aí a cobrança Com curva Não alcança Tim Teco Quase que na volta Ele consegue Contra Na disputa de bola Com o Milanese Que alivia Recuperação A equipe do Milan Vai saindo Lázio E disse Esse não impresso Não vendo Não negocio Então Justamente por causa disso A negociação Acabou não sendo Concretizada O Liberani Que era do Perugia Que acabou saindo Pra Lázio Por 14 bilhões De dólares Mais um passe De Bretoni Calazzi Izague Com o Serginho Liga as turbinas Lá vai o brasileiro Tenta a combinação Com o Izague Sem sucesso E veja só Tudo aberto Vai Oco Vai escapando Larsen Fica na marcação Tá aí o Baioco Ele é risco Tá encarando O Larsen Mano a mano Muito corajoso O Baioco E você não pode perder Na sua PSN Tudo sobre o campeonato italiano Daqui a pouco Você anota O que você tem que assistir Daí o Zabaré Pé trocado A Beate Sai do gol Lázio e Parma Logo mais Direto no Estádio Olímpico De Roma 15 e 15 E na segunda-feira E na segunda-feira O melhor do cálcio Com ele Dom Petricione A partidas 21 horas Horário de Brasília E fica E fica sentindo o Baioco Ele que recebeu ali Uma entrada Do Tchepchenko Jogador muito hábil Jogador que realmente é responsável Pelas saídas de bola Dessa equipe do Perú De alta velocidade Que é na realidade Principalmente Para um time pequeno Jogando contra Um adversário Do porte do Milan A grande arma Numa partida dessas Sair em contra-golpe Com velocidade O Baioco faz isso Muito bem Enquanto os jogadores De meio campo Da equipe do Milan Podem O fazem sofrer um pouco Olha a disposição Dele no jogo É, o Baioco Corre o campo inteirinho Responder a sua pergunta José Luca De São Paulo Perguntando Onde veio Zagueiro Lassen Zagueiro Lassen Veio Do Parma Por empréstimo E claro Deve ser contratado Pelo que vem mostrando Deve ser contratado Em definitivo Pela diretoria do Milan E ele também pergunta Sobre O argentino Fernando Redondo Com problemas crônicos De joelho Fernando Redondo Que inclusive Diante das pressões Da imprensa italiana Disse Eu não preciso mais Receber meu salário Já que Estava sendo considerado Como comidorme Aquele Que ganhava muito E Não conseguia disputar Uma partida Também não conseguia Dar assim Uma previsão Sobre a sua volta Grande jogador Também Vai fazer muita diferença Nesse meio de campo Certamente Pra deixar aí Albertini Principalmente De cabelo em pé Porque Redondo Foi considerado Um dos maiores Jogadores da Europa Duas temporadas Infelizmente Teve um problema E tá aí O Cersei Cosme Mais uma vez Felipe Zaghi Dividindo essa bola Zé Maria Toca esperto Olha o Baioco Tem espaço Faz o lançamento Viu muito bem O companheiro Tedesco Faz o cruzamento Não alcança o Brisa Não alcança Um lance de perigo A favor do Perugia Cinco jogos Dois gols Pro Brisas Nessa temporada E veja só Como chega um pouquinho Atrasado Pra complementação É o Brisas De novo É o grande carrasco Desse time Já teve duas oportunidades De marcar Já sofreu dois pênaltis Que o juiz Diz não ter visto E perde essa Por milímetros Sabaria Se antecipa Na marcação E acaba ganhando A pauta Calatzen É sobre o Lawson Que é da Dinamaca Tem 24 anos Já esteve presente Também Com o Verona Por três temporadas Mas é um jogador Cujo passe Pertence ao Parma E também O torcedor E a serante Da PSN Perguntando sobre o destino Do Bierhoff Bierhoff Que acabou se transferindo Para o Monaco Da França Portanto não está Na disposição Do Fatih Terim Nesta temporada No Milan Você continua Você continua Mandando a sua pergunta A gente esclarecendo Entrando em contato Através Da informática Já já O nosso endereço Para você Rui Costa Falando em Mônaco Falando em Mônaco 40 minutos Fica olhando Fica olhando Fica olhando Faz o passe Agora com exceção Vamos acompanhar Vamos acompanhar É realmente É realmente É realmente um ótimo jogador Ele quase fez um gol contra Dessa vez E parece que vai recebendo Atendimento médico Porque realmente O atacante do Perúdia Foi um pouco mais firme No lance E botou-lhe o supercílio Tem que ter coragem Para enfrentar o Larsen E veja só Começa aqui Na intermediária Filipe Zag Se livra da marcação Atenção Faz o toque no meio Albertini Para o Serginho Lá vai o Brasil Rui Costa Serginho Marcação do Zamar Acaba tirando De qualquer maneira Aliviando o perigo tedesco Veja só Rui Costa Boa abertura Está aí o Serginho Faz o cruzamento O corte Do Delas E a falta A favor do Perúdia Tivemos um primeiro tempo Onde o grande destaque Foi Sem dúvida nenhuma Dois erros Cometidos pelo árbitro Da partida O senhor Genaro Boriello Que não marcou Dois pênaltis A favor do Perúdia Os dois cometidos Pela zaga Da equipe do Mila Em cima do Vrizas Na verdade Um pela zaga E um pelo Abiate O goleiro do Mila Que segurou Vergonhosamente A canela do Vrizas Numa disputa de bola E 24 Outro jogador Está sendo pretendido Pela Lazio É o Coco Coco Que está atualmente No Barcelona Ele saiu do Milan Por 15 milhões De dólares E já foi feita Uma proposta 10 milhões Mas o passe de César Em São Caetano César que está na Lazio Mais Não tem tido oportunidades Para jogar Enquanto o Chepchenko Fica caído O que você acha Dessa troca Parece boa Principalmente Para o jogador brasileiro Que deve começar A ter um pouco mais De oportunidade No músculo direito Da coxa Uma pancada dela Uma daquelas Aí o Chepchenko Que vai sair no sentido E o arrebesto lateral Da Maria E agora o Tedesco Fica com a aposta de bola Quando termina O primeiro tempo Zero Perugia Zero Milan Voltaremos já Com o intervalo PSN É você ligado Nas emoções Do caute italiano PSN Estádio Renato Cury Perugia E Milan Segundo tempo Que vai começar Para vocês Esse estádio Com capacidade Para 26 mil Pagantes Casa cheia Para acompanhar A essa partida Está aí o juiz Genaro Boriello Verificando Os últimos detalhes 45 anos de idade Ele não aprendeu ainda Ele autoriza E andiamo Com o caute italiano Lançamento Lançamento em profundidade E o Abiat Saindo Para fazer a defesa Contra Frisas na marcação Mais atrás Larussen Maldini Albertini E agora Infração A favor do Milan Vem buscar jogo E sofreu falta Felipe Inzaghi Cometida pelo Baioco Calatze Para a área Um balão Fácil Nas mãos Do Bazzantini Respondendo A sua pergunta Sandra Rodrigues De São Paulo Querendo saber Sobre o Guardiola Que já assinou Contrato De um ano Com a equipe Do Brech Vai ganhar Cerca de Um milhão Setecentos e cinquenta Mil dólares Pelo primeiro ano Com a opção De renovar Para o segundo Então Guardiola Vem realmente Para o caute italiano E para o Brech E a apresentação Oficial dele Já está sendo feita Para a imprensa Inclusive O time do Milan É esse mesmo Para o campeonato Né Marco César Eu acho que A opção Do Redondo Quando voltar Vai depender Das suas condições físicas Vai ter que voltar Pouco a pouco Mas essa deve ser A equipe base Do Milan Para o campeonato italiano E também para a Copa UEFA Principalmente Para o segundo turno É talvez nós tenhamos Dois jogadores Na suplência Né dessa equipe Do Milan Que possam também Vir a ocupar A titularidade Eu diria o Roque Júnior Que tem uma chance Nessas áreas E o próprio Rave Moreno Que foi contratado Junto ao Alavés E é uma boa esperança Para essa equipe Nessa temporada E vamos agora conferir O banco de reservas Das duas equipes Quando nós temos Dois minutos E 17 Do segundo tempo Você falava Do Roque Júnior Do banco de reservas A equipe do Milan Que tem o Rave Moreno Deve ter o Costa Curta Quando voltar Também de contusão Mas o grande nome Continua sendo redondo Como você mencionou Né Como Ter um Vieri Ou Ronaldinho Como a Inter Teve os problemas Do passado No banco de reservas Um dos grandes jogadores Do mundo Realmente encostado O Perugia Com o Tardiole Samuel Blas Grosso An Dalitsis E Berretoni O Milan Com Rossi Helwig Roque Júnior Donati Brock Pirlo E Rave Moreno Shevchenko Gattuso E o corte Sendo feito Aliviando O Tedesco E é escanteio Que favorece o Milan Shevchenko Serginho Todo mundo Dentro da grande área Tá aí Escanteio Já cobrado Rui Costa Albertini Chutando A bola Toca No zagueiro No Perugia E volta pro Milan Serginho Aí a ginga Do futebol brasileiro Albertini Felipe Izagi A abertura Chamando Rui Costa No cruzamento Muito forte Muito forte Taíl Zé Maria Que perdeu Na primeira instância Ganhou na segunda E agora a falta A falta cometida Pelo Serginho E você tem O endereço Da PSN Para mandar A sua mensagem E claro Fazer a sua pergunta É muito fácil É muito fácil entrar em contato É muito fácil entrar em contato com a gente A gente pode esclarecer a sua dúvida www.psn.com.br e-mail Caiu o Izagi Já estava ali esperando Na sequência Agora sim o Milan Entrou com cara de time grande Com cara de favorito pro jogo Já cinco minutos Pressiona Bem contrário do que Aconteceu na primeira etapa Taí a cobrança do escantinho Rui Costa Vazantini Lance super perigoso Tentou dar um soco na bola Ô Vazantini Ele deu Se atrapalhou né Se atrapalhou Veja só Veja só Ele tentou dar um soco Acertou uma bolacha Taí agora Mais uma vez Partindo a equipe Do Milan Rui Costa Gattuso Rui Costa Gattuso Da seleção italiana Mais atrás Rolando Albertini Pra área Ô Veliô empurrou Tchertchenko Empurrando A falta já marcada 72 jogos 52 gols Na Série A Nada mal Você vê aí Que ele entrou Dando trombada No Delas Sem dúvida nenhuma Uma falta do atacante Da equipe do Milan Começa a ficar preocupado No jogo Ele tá acostumado A marcar gols E as oportunidades Quase não aconteceram Teve uma no primeiro tempo Que ele desperdiçou Zé Maria Aí o brasileiro Corre verso lateral Masane Faz o cruzamento Esperou bem O quique da bola Pra ganhar o lance Do Larsen Na corrida E fazendo o cruzamento O desvio E aí Escanteio E aí o escanteio Pro Perú A chuva Continua caindo No externo Renato Curiu Zé Maria Na cobrança Sai do gol A Biate O juiz Já invalidava o lance Dando infração Mais uma vez Você acompanha É A brisa subindo De cima ali A Biate O juiz agora Mostrando ali Lugar certo Gattuso Não alcança Em zag Vai partindo agora O Perúdia Tem o Baioco Tá fazendo a conexão Ali com o Brisas O corte Do Albertini E agora o contra Tem o arreveço lateral Dando a se livrar Da marcação Rui Costa Sem sucesso Dela Atrasando Para o Mazzantini Zé Maria Tenta evitar Não consegue Galatze Albertini Maldini Com categoria Limpo o lance Perder a bola aí É duro Pode pintar contra-ataque Mas o lançamento Não é bom Galatze Apenas Protege É o Milan É o Milan Em busca Da manutenção Da liderança Na Série A Do Caute Italiano Liderança Até agora Ocupada Isoladamente Isoladamente Pela Inter De Milão Portanto Subiu a ganhar Teremos Os dois times De Milão A liderança Do Caute Italiano Os dois times Que não fizeram Boa campanha No campeonato passado Está aí derivando Para o meio Rui Costa O corte Do Delas Bresas Puxa no contra-ataque Sendo marcado Por três Aí fica difícil Contra Faz ali O corte Galatze Serginho Sem ninguém Para tabelar Para se comunicar Fica de graça Com o Perugia Fica meio acuado Milão O Perugia Vai para frente Rui Costa Está aí o português Cheio de habilidade Gatti Na recuperação Tenta fazer A conexão Mais na frente Com o Bresas Albertini Domina Rui Costa Está aí ele Chama jogada Na direita Escorregou Cevichenko Albertini Insiste O Milan 0 a 0 10 e 34 Segundo tempo Que jogada Do Serginho Serginho Chutando Para o Mazzantini Defender É isso que o Milan Tem que fazer Exatamente E devido a chuva É claro O gramado mais pesado Dificulta um pouco mais O trabalho da equipe Do Milan Que é uma equipe Mais técnica Que adora Tocar bola E sair jogando Mais tecnicamente E aí Favorece É claro Para o time Que se defende E é o que a equipe do Perugia Conseguiu fazer Estabilizando Um início Que favorecia O Milan Jogando bem Na defensiva E agora Equilibrando de novo A partida Mas as melhores chances Nesse segundo tempo Aconteceram para a equipe do Milan Na verdade o Perugia Pouco chegou à frente E veja só Vai partindo Com tudo A equipe do Milan Contra Desarmado O Perugia Tenta sair Delas Brisas Se dá bem Gatti Abrindo para o Zamaria Zamaria No segundo pau O toque de cabeça Do Brisas Entrando Gol Do novo artilheiro Bazane Fábio Bazane Marcando seu primeiro gol Na estreia Carimbando a rede Do Milan Para mexer Para mexer Com a torcida Do Perugia Olha já passou Pela seleção brasileira Em 96 e 97 Foi até inclusive Muito criticado Mas o Zé Maria Em comparação Com os laterais direitos Que nós temos encontrado No futebol atual É um dos melhores E poderia inclusive Só com 28 anos Ainda voltar A vestir a camisa amarela Dessa vez ele acertou Na medida Um passe milimétrico Para a linda Cabeçada do Bazane Emprestado do Veneza Para aprontar Para cima do Milan Outra vez Caiu o Bazane Marcando no início É o Perugia Marcando O primeiro gol Do jogo E foi o primeiro gol Do Perugia Nesse início De segundo tempo E em todos Os inícios De segundo tempo Do Campeonato Italiano Dessa temporada Está aí agora Sai mais uma vez Em falso Dá um tapa E conta com a sorte O Mazantini E agora vai virar Um jogo bom Porque a chuva Está malhando Está bem ruim A situação do gramado A equipe do Milan Vai ter que partir Para cima Da equipe do Perugia O Perugia vai se aproveitar Como puder Dos contra-golpes Da velocidade Do seu leve ataque Que é Empurrado sempre Pelo Vrizes Serginho Recebe de volta Passe quadrado Zé Maria Melhor no lance Zé Maria Que já tem 90 Atuações Na Série A Do Campeonato Italiano Você falava Da trajetória Do Zé Maria Marco César Na seleção brasileira Zé Maria Que começou A sua carreira No Sergipe Depois Foi para a Ponte Preta E aí começou A crescer Cavaria titular Do Perugia Na atualidade Baldini Contra A torcida Do Perugia Fazendo Um carnaval No estádio Herato Cury Rui Costa Contra Elbilan Que tem que correr Atrás do prejuízo Um a zero Perugia Rui Costa Faz o cruzamento Olha o Izagu E o Milan Nesse Fazendo o corte E com esse resultado O Perugia vai Conseguir a sua Primeira vitória Na Série A Nesta temporada E o Milan E o Milan Sua primeira derrota Tai Rui Costa Gatoso Desvinho de cabeça De Izagu Que veio como um raio Mas não resolveu nada Bem o Perugia Izagu e como o Cevchenko Nervosos no ataque Porque eles não tem Movimentação Não tem espaço A zaga da equipe do Perugia Aperta muito E o meio de campo Da equipe do Milan Não consegue construir Não consegue se movimentar Devido ao número De jogadores da equipe do Perugia Que fecham Essas saídas de bola E veja só Serginho Simbora Brasil Tá aí o Serginho Lindo lance Limpo Chutou Fraco Mas o Serginho Fez o lance Mais bonito Individualmente Nessa partida Até agora Veja só Duas vezes o Serginho Fez isso Dominou na esquerda Passou pro pé direito Que é o seu pé fraco E não pôde concluir Com firmeza Não sei o que fazer Mas na situação ali Ele tá precisando Voltar a bola Pro pé esquerdo Porque os chutes de direita Estão sendo muito ruins E tá aí o Serginho Vamos ver Pra área Olha O furo do Enzaghi Que não esperava Maldini Zé Maria Larsen Vai saindo A equipe do Milan Gatozo Pra ele O encosta Em profundidade Felipe Zague Felipe Zague pedindo ali O desvio Aê Ele que estreou Na Série A Em 95 Felipe Zague Felipe Zague Da Maria Da Maria E veja, uma raça agora do Perú de apredominando As jogadas do Milan estão sendo armadas pelo Serginho Rui Costa ainda fora de ritmo, tentando se movimentar Inclusive tentando se encontrar nessa equipe milionária do Milan Afinal, ele veio de uma equipe onde ele era o senhor absoluto do time Dominava todo o meio de campo, fazia de tudo De repente você é transferido para um time cheio de estrelas Ele tem que achar a sua posição, tem que achar onde ele vai exercer o seu brilho E está aí o Basani sendo substituído pelo Blase O Blase entrando no lugar do Basani E veja só, no segundo pau, Felipe Zagui acabando alcançando Contra, faz o cruzamento, nada feito O Blase então substituindo O Fábio Basani, jogador de 24 anos Que fez o gol mais importante da sua carreira Já que as aparições anteriores na Série A com o Veneza não havia marcado Então agora marca o seu primeiro gol na Série A Está aí o técnico Fatih Terim Ele que já dirigiu e ganhou uma Copa UEFA com o Galatasaray Treinou a Fiorentina na temporada passada E a seleção da Turquia, né? Que acabou classificada para a Euro 96 Verdade, um excelente currículo Para Fatih Terim 20 no segundo tempo Rui Costa E o público feminino Mandando e-mails para a PSN Aí a Cristina de São Paulo Perguntando, Marco César, entre Rui Costa e Figo Com quem você fica? Bom, na realidade eu acho que o Rui Costa vai Esse ano, essa temporada Tem uma possibilidade de chegar à ascensão Que já teve o Figo Jogando numa grande equipe Mostrando realmente aquilo que sabe Porque é uma comparação de uma certa forma difícil de fazer Porque o Rui Costa tem jogado em equipes pequenas Enquanto o Figo tem jogado em grandes equipes E tem se destacado nessas grandes equipes Vamos ver aí Esse ano, essa temporada Como faz o Rui Costa Numa equipe cheia de medalhões Como a equipe do Milan Mas os dois tem características muito iguais Os dois jogam realmente muito bem E fazem parte dessa sensacional vida futebolística Que tem o futebol português hoje Tá aí, 21 minutos do segundo tempo E agora uma infração Que favorece o Bilo O Patiterim Fica ali olhando o relógio Tá esperando o que, Patiterim? Tem o Rui Costa Tem o Rui Moreno Tem o Rui Moreno Se não resolver a situação agora, coloca o Rui Foi o Rui Moreno Contra Albertino Fazendo o Rui Moreno Fazendo o Rui Moreno Fazendo o levantamento Olha a confusão Felipe Izagu O Izagu estava entrando Fica reclamando ali Tinha uma entrada Com falta Vamos ver A bola era mais para o zagueiro O zagueiro chutou O Izagu pôs o pé antes do zagueiro alcançar a bola Não foi pênalti Não, não houve nada Serginho E é mais um escanteio Que favorece o Milan Você Mandando a sua mensagem www.psn.com Barra e-mail Quando você tem o número de escanteios O Milan Com o dobro Do Perugia Oito Contra Quatro do Perugia Olha o desvio de cabeça Gol Calatze Pra calar A torcida do Perugia E pra mexer Com a torcida do Milan Vinte e três jogos Quatro gols Da Série A Calatze E o Fati Terindis Estava na hora De acontecer Bem como eu dizia No primeiro tempo O Calatze É melhor atacando Do que defendendo Dessa vez ele conseguiu Realmente encontrar Entre toda a zaga Da equipe do Perugia A abertura Pra cabecear Na cara do Mazantino Não teve o que o goleiro Da equipe do Perugia Pudesse fazer A zaga realmente falhou E não acompanhar A descida do lateral esquerdo Pra dentro da grande área Um bom escanteio Bem cobrado ali Pra dentro da pequena área E a equipe do Milan Consegue um empate Que já era merecido Porque o Perugia Ao invés de manter O mesmo clima de jogo Que havia feito No primeiro tempo Jogando aberto E buscando também A ofensividade Já começou a se defender Tirando o Bazani Colocando o Blas No lugar Eu achava muito cedo Pra aquela mudança E dessa vez A equipe do Perugia Acaba sofrendo um gol Num momento difícil Pra ele Porque tem muito tempo Ainda no relógio Pra ele manter Pelo menos esse empate Eu não sei se o time Vai conseguir Readquirir o ritmo Ofensivo que teve Na primeira parte Principalmente porque O Milan agora Vai estar um pouco Mais aceso Por ter conseguido o gol E agora Uma infração Que favorece O Perugia Da Marinha Cobrando Tava buscando ali O Bresas Fica reclamando De uma infração Delas Lá vai A equipe do Milan Escapando O contra-ataque Fica tranquilo Mas Antini Prefere Tirar De qualquer maneira Zé Maria Cala a Atsi Tirou o Zé Maria O desvinho Aquele cabeça Meio campista Meio campista Pra ver se Volta a assumir A posse de bola A equipe do Perugia Ele vai entrar Pro lugar do Gat Número 44 Volante da equipe Volante da equipe de vermelho E agora O Blase Na disputa de bola Veja só Ele Rui Costa Puxando a cabeça Do Rui Costa Derrubando O jogador Português O Rui Costa Vai melhorar A cada jogo Você pode ter certeza O jogador Começou Não tão bem Na primeira etapa Mas ele foi Se encontrando Ele estava Um tanto caído Pelo lado direito Do ataque da equipe Do Milan E agora Ele realmente Participa mais do jogo Está aí O Córdoba O chileno Entrando no lugar do Gat Gustavo Campestrini Joinville Santa Catarina Ele que é Um torcedor fanático Da Juve Acha que o Milan É o time Que pode ameaçar O favoritismo Da Juventus Para a conquista Do Scudetto No título Do campeonato italiano Jogador de 21 anos de idade O Córdoba Entrando E você Marcos Cesar Eu estou vendo Uma temporada Muito equilibrada Entre os grandes times Italianos Principalmente A Inter agora Com a volta Do Ronaldinho E tudo mais Eu acredito Que realmente Vai ser um campeonato Decidido Pau a pau Cabeça a cabeça Até o final Está aí Boriello Autor 13 Fica mostrando ali A barreira O Albertini Chutando Defendeu Olha a sobra O Milan Não consegue aproveitar O rebote Camazzi De a maria Blase Maioco Mais uma vez Você acompanhando O tiro Quente 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 Bola Na marca E na marcação O Abbiate Ficou ali Mais arriscar Mais arriscar Do Perú Do Perú Uma verdadeira Uma briga De gigantes Ali Serginho Encara a marcação Faz o cruzamento Desequilibrado Estava desequilibrado Sendo marcado por dois É como no ano passado Chegando a marca E veja O Milan Para mexer Oportunidade Mais uma vez Mais uma vez Pintando aquele cenário No estádio Renato Cury E fazendo chover Gols Que é o mais importante Cai agora o lançamento O corte do Blase Zé Maria Calat Se tomou Davai o Milan Tem o Serginho agora Pela esquerda Faz o cruzamento Tua um chute Direto Caiu o Serginho Em São Paulo 33 do segundo tempo Dois Perú De a um Milan E você se comunica www.psn.com Barra e bem Para mandar a sua mensagem De novo Isso mesmo www.psn.com Barra e bem Mande a sua mensagem Está aí o cruzamento Larsen Se atrapalha Brisas na recuperação Tedesco Bayonco Olha a entrada agora Do Zé Maria Tudo para ele O grande nome Até agora Nessa partida É o Zé Maria E o Serginho E o Serginho Faz o corte É assim que a equipe do Peru Já tem que continuar jogando Até o final Agora Por favor Se o Sérgio Esse Cosme Não impõe o time Na defesa De novo Encara o Milan Vai para frente Faça com que A melhor defesa do time Seja o seu ataque Continua mordendo Perigo Alguma coisa a mais Acontecer Já teve dois pênaltis No primeiro tempo Não marcados Marcou agora Dois gols Continua com essa Ofensividade Que eu acho que Esse é o resultado Melhor para a equipe Do Peru Vamos acompanhar Tem espaço Agora Bayonco Lançou para o Brisas Olha o terceiro Gol Brisas Na sua segunda temporada Com o Perúdia É o terceiro Do time Para mexer Para mexer Com a torcida Do Perúdia Que lance Foi o chileno Que colocou ele Na cara do gol O Córdoba Vitória Do Perúdia Sobre o Milan Sem gol de Brisas Não tem o mesmo sabor E finalmente O grego Apareceu pelo meio Já havia Infernado Essa defesa Da equipe do Milan Diversas vezes Quase marcou O segundo gol Dessa vez Ele não poupou Força para bater O Abiati E por agora Praticamente números finais Dessa partida O Milan Vai sair daí Com a cabeça inchada É o Milan Que assim Vai dizendo Adeus A liderança Do caute italiano O resultado Que vai descendo A Inter De Milão Sozinha Na liderança Com 13 pontos Na Série A É os dois Que pareciam Os bichos papões Dessa temporada Acabaram perdendo Nesse fim de semana Juventus E agora O Milan E até agora Cevichenko Não deu ar Na sua graça Nos artilheiros Do caute italiano Com quatro gols E ali o Roque Júnior Se preparando para entrar Agora sim Falta pouco tempo Tem agora Põe essa moçada Na defesa Mesmo que tome um gol Ganha de 3 a 2 E agora O Zé Maria Tem mais uma vez A posse de bola Lançamento preciso Do Zé Maria Córdoba E a falta Claríssima Larsen Derrubando O jogador do Perugia No joelho Baioco De novo Um homem incansável Nesse meio de campo Um dos grandes destaques Do time Ficando talvez Atrás Só mesmo Do Zé Maria Que realmente Hoje foi o homem Da partida Cruzando para Dois gols Do time Está aí o Roque Júnior Fazendo a sua entrada Ex-defensor Do Palmeiras Marcou um gol Pela seleção brasileira Contra a Colômbia No Morumbi Está aí o Zé Maria E o Rui Costa Limpando o lance Tenta sair Para o ataque A equipe do Milan Fica difícil ali Para manter o controle E a equipe do Peru Já vai chegando Olha o Bresas Boa combinação Pareada Parecia ter sido Brisas Num lance individual Na tentativa De invadir a área Ali Para cima Para cima do Lawson Não tenho certeza E o Maldini Foi o Maldini Que se machucou Com o Zé Maria No lance anterior É Agora foi Pura disputa de bola Disputa de bola Ali E realmente Ficou chateado Ficou irritado O Roque Júnior Foi tomar as dores Para o Maldini Da Maria E agora o Gatoso Ligando O ataque Do Milan Tenta fazer Dois rodopios E sofre a pauta O Rui Costa Dois jogadores Ingressaram na equipe Do Milan O Rave Moreno E o Roque Júnior Trinta e nove minutos Do segundo tempo Vai o Abiati E que categoria Domina a torcida Gosta Aplaudi De Loreto Tedesco Vai saindo De qualquer maneira A equipe do Perugia E a falta É o terceiro gol Desmontou o time Brisas Maldini E o toque E o toque agora Para o Rui Costa Tem espaço Javi Moreno Realmente tem dado E realmente tem dado azar No jogo de hoje É o Perugia 3 a 1 Em cima do Milan Milan Que entrou Nesta partida Como o ataque O ataque com o melhor saldo de gols Tevichinco Serginho Serginho Milan Só Roque Júnior Só Roque Júnior É tanto que Depois que o Zé Maria Fez a peça Que o Serginho Começou a cair ali No setor Justamente para aprender Um pouco mais O Zé Maria Roque Júnior Maldini Javi Moreno Acaba perdendo a disputa Reclama de uma falta E o juiz dá Momentos finais De Milan E Perugia O tiro agora De Delas Que teve uma excelente Atuação Olha só agora A complementação Dentro da grande área Javi Moreno Chegando Mesmo com a marcação Do Sogliano É o jogador Que veio do Alaves Por 7 milhões E meio de dólares Justamente em partidas Como essa Que ele tem que entrar E resolver Porque Precisa ganhar Posição de titular Nessa equipe Uma equipe que tem Um muito bom Meio de campo O Javi Moreno Vai tentando Aparecer aí E quem sabe Resolver a situação Para a equipe do Milan Com muito pouco tempo No relógio Gattuso Mais atrás Maldini Luy Costa Para ele Serginho Partindo com tudo De novo Serginho Olha o toque Agora a preparação Ele quis Nem saber Acabou aliviano De qualquer maneira O Tedesco A torcida do Perugia Contente Cantando Debaixo de chuva Alegre Com essa primeira Vitória do Perugia Na Série A Nesta temporada Maldini Dois giros E a falta Em cima do capitão Paolo Maldini Filho de Cesare Maldini Uma família de tradição No futebol italiano Ele que talvez Dispute a sua A sua última copa Tá aí agora O toque de cabeça E a Itália Por falar em copa Está rumo A copa 2002 Vai enfrentar Hungria No fim de semana Que vem Partida válida Pelas eliminatórias Não teremos O cálcio Italiano Mas teremos Jogos das eliminatórias É só ficar De olho Na tela da PSN E você Vai acompanhar O desenrolar Das eliminatórias Para a Copa do Mundo 2002 Qualquer hora De você ligar A televisão No domingo Você vai ver Um jogo de eliminatórias Pode ter certeza Tempo regulamentar Já esgotado E o Zé Maria Vai sair Claro Para receber as palmas Zé Maria Sendo substituído Por Cláudio Martim Paris Paris Entrando no lugar Do Zé Maria Grande destaque Nessa partida E uma falta Marcada pelo Moreno Do Delos E fica ali Dizendo Eu? Não O Javi Moreno Entrou incomodando Um jogador Que realmente Apareceu Já chutou A gol Recebe essa falta Agora Um jogador Perigoso Olha a sobra De bola Vai Vai escapando É o Perugia 3 a 1 Em cima Do Milan Roque Júnior Na marcação Roque Júnior E foi lembrado Pelo Filipão Para a seleção Oi Costa O cruzamento Alivia o Tedesco O Milan É todo o ataque Nesse finalzinho Serginho Serginho Recebe de volta Tá aí o brasileiro Chuta pro gol A bola sobe É Serginho Que apareceu Muito melhor No primeiro tempo Foi um jogador Que realmente Teve uma grande Responsabilidade Nessa partida Porque a equipe Do Milan Que voltava Agora com o Rui Costa Depois de ter Se recuperado Da quebra da mão Ainda não se encontrava Como jogador De armação E no primeiro tempo Principalmente O Serginho Foi aquele que Principalmente Atuou nessa posição Mas ele foi muito mal Esteve muito mal Em finalizações Principalmente Com o pé direito Apesar de que Os dois chutes Que ele deu Com o pé direito Pelo menos foram ao gol Esse com o pé esquerdo Foi longe Tem que encontrar O meio tempo Tá aí agora O lance Preparado Com Rave Moreno Oi Costa Gatoso Pra área A preparação De cabeça O Tchavichenko Acabou dando Uma de zagueiro Tchavichenko Acabou tirando Essa bola perigosa De dentro da grande área E você rever Todo esse esforço Na chuva Nós teremos Nós teremos pra vocês Logo após A essa partida A classificação Do campeonato italiano Outros resultados Os melhores momentos Os melhores momentos Dessa partida Tchavichenko jogo. É a equipe que não havia vencido contra aquela que não havia perdido. Tudo foi contra as probabilidades, deu Perugia na cabeça, mais uma vez, a terceira vitória seguida do Perugia pra cima do Milan pelo Campeonato Italiano. É, o Milan está virando freguens e agora no estádio, Verona 2, Laché 1. O Kiebel também subindo na tabela de classificação é o vice-líder com 12 pontos, a Inter liderando com 13, a Juve e Milan com 10 pontos, os dois times perdendo, nesta rodada, o Bolonha com 9, Roma com 8, Verona também e a Tiense e Brescia. E veja só, os times de cor Parma e Lázio jogarão logo mais na tela da PSN. E essa da Fiorentina é o líder, juntamente com o Holmener, 5 gols e Roberto Baggio também assinalando, chegando a essa marca de 5 gols, os artilheiros do caute italiano. Tarei Cevecenco e Calon continuou.